Volta com o nosso Cidade Alerta, a partir de agora não paro mais, tá bom? Uma hora de informação junto com você. Se liga na imagem que eu prometi os detalhes, ó. Olha a rajada de vento que vem agora em Medianeira, ó. Vem com tudo, destrói a fachada do banco. Vento continua e aí começa a derrubar as divisórias de vidro ali dentro. O Moisés está chegando, trazendo informação pra nós, porque não foi só esse estrago não. Ali na cidade de Medianeira foram vários estragos. O Moisés, a tempestade chegou com tudo por lá. Boa noite mais uma vez pra você. Boa noite, Buganza. Pra você e pra quem está acompanhando o Cidade Alerta, um vendaval que assustou e muito os moradores ali de Medianeira, no oeste do Paraná. Os ventos chegaram a 100 km por hora. E como vemos nessas imagens, né, o pessoal estava se abrigando dentro dessa cooperativa, dentro desse banco, mas a vidraça não resistiu, a vidraça não conseguiu segurar a força do vento. E acabou quebrando. Duas pessoas acabaram se ferindo, foram ferimentos leves, mas acabaram sim se ferindo por conta do vidro que quebrou ali, né, com todo esse vento. Uma estrutura, a estrutura de um estacionamento bem próximo ali a essa cooperativa, também não conseguiu se manter de pé e acabou caindo sobre alguns veículos que estavam estacionados. Mas essa situação pode continuar ali na região de Medianeira, até porque a cidade e outras cidades ali da região oeste do estado do Paraná estão em alerta de tempestade, com ventos que podem chegar novamente aos 100 km por hora e também com índices de chuva de até 60 mm para a região. Mas aqui na nossa região, aqui próximo a Londrina, também tivemos estragos, viu, Buganza? Em Apucarana, os ventos chegaram a 40 km por hora e pelo menos 10 mil imóveis ficaram sem energia elétrica em Apucarana. Os serviços ainda estão acontecendo para o reestabelecimento da energia elétrica ali na cidade de Apucarana, viu, Buganza? Então, um susto que tomou conta tanto aqui da nossa região, mas principalmente da região oeste do estado, viu, Buganza? Com imagens ao vivo de Apucarana, é só o Cidade Alerta que abraça e traz informação assim, de pertinho, com todas as cidades da nossa região.